E a justiça de Arasatuba decidiu que José Emerson de Barros Lins, suspeito de ter estuprado e matado a jovem Paola Bugarelli no ano passado em Arasatuba, vai a júri popular. O caso chocou aqui a nossa região e se tornou assunto no país inteiro. O juiz da terceira vara criminal da cidade disse que depois de ouvir várias testemunhas, os crimes praticados ficaram claros e que o melhor caminho, segundo ele, é a sociedade decidir o futuro do rapaz. O crime foi no dia 5 de junho do ano passado. José Emerson de Barros Lins confessou ter estuprado e matado Paola Bugarelli, na época com 20 anos de idade. Depois do crime, o suspeito jogou o corpo da jovem no Ribeirão Baguaçu. Foram sete dias de agonia para a família e amigos, até que um pescador encontrou Paola morta dentro do rio. José Emerson foi preso em Castilho quando tentava fugir para o estado do Mato Grosso do Sul. Uma multidão revoltada com o caso aguardou a chegada do assassino no plantão policial de Arasatuba, mas por segurança ele foi levado direto para a cadeia. Ele continua preso na penitenciária de Iaras, na região de Bauru.